Olá, eu sou Selma Ferreira e esse é o programa Passaporte Imigrante. Um programa que quer falar com os imigrantes no Algarve, do Algarve. Saber das suas dores, das suas alegrias, do seu sucesso, saber das suas histórias. Nós queremos estar juntos com vocês. Venha, participe, colabore, contribua. Vamos todos juntos, todos os imigrantes misturados. Vamos fazer a diferença pelo nosso Algarve. Hoje eu tenho conosco a Derita. A Derita é uma grande artista algarvia, imigrada, imigrada duas vezes, né, a Derita? Eu queria que ela contasse um pouco da história dela. A Derita, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Selma. Obrigada por me receber. Uma alegria sempre, minha querida mãe. Sempre uma alegria estar com você. Conta um pouquinho da sua história para a gente. Como é que é essa história de ser luso-francesa ou franco-portuguesa? Complexo. É complexo? É complexo mesmo. Você nasceu aqui ou nasceu na França? Eu nasci aqui, no Algarve. O meu pai emigrou para a França uma primeira vez e a minha mãe teve-se que seguir comigo com oito meses nos braços e o meu irmão com dois... Dois anos. Dois anos. Dois anos e foram para a França, fomos para a França e sem conhecer nada. Ter com o meu pai foi uma viagem e não sei como é que ela fez. Uma viagem de mulheres corajosas, né? Como temos tantas hoje em dia ainda, né? Que vêm para cá, que são obrigadas a se refazer e a se reestruturar. Você é muito curioso. Você ainda guarda o sotaque francês. Então é muito engraçado. Porque nós todos consideramos que a Dérita é francesa e não portuguesa. Como é que é esse sentimento, a Dérita, de ser filha de uma mulher que emigrou com a força e com a coragem para seguir o seu marido, o amor da sua vida, para seguir uma nova vida. Como é que é ser, ter essa estrutura que se transformou na artista maravilhosa que você é hoje? E empresária. Sim, um grande respeito para os meus pais, para a minha mãe. E esse salto, esse salto que ela fez, que eles fizeram, eu acho que é uma coragem enorme, como todos os imigrantes, que eu saldo mesmo neste momento, porque estão no meu coração, porque eu acho que esta mutação de vida, esta coragem de dar esse salto no vazio, porque não sabem qual é a vida que eles vão ter, não é? É uma coragem enorme. Voltar para o Algarve. A coragem de ir e a coragem de voltar. Então, vir para o Algarve e ser imigrante no Algarve, não é verdade? Como é que foi isso? Foi uma decisão que eu tomei quando apercebi-me em Paris, que fazia parte, não fazia parte, senti-me imigrante mesmo no país do acolhimento, que foi maravilhoso. Fez a mulher que eu sou hoje, com uma cultura larga, em relação à arte, em relação à arquitetura, em relação à beleza. Crescer em Paris é uma oportunidade enorme, enorme, e são horizontes que se proporcionam, assim, encontrei pessoas fabulosas que fizeram o que eu sou hoje, que influenciaram. A minha mãe tinha uma patroa que me disse, aos 10 anos, disse-me assim, querida, tu vais ter que ser independente. E eu olhei para elas e disse, o que é ser independente? Então, vais comprar um livro de saber estar e saber fazer. Ok. Todo o livro de uma educação básica que nós devemos ter, não é? Eu acho. Deveríamos, exato. E começar a comprar o jornal, todas as semanas, pelo menos, com o teu dinheiro de bolso. E eu percebi, ok. Mas comecei a fazer. E aos 10 anos, abriu o mundo. Porque hoje em dia percebo o que é a geopolítica, o que é a cultura, a história, a literatura de França, neste caso, e de todo o mundo. Porque, bom, eu vou dizer quais são as revistas, o jornal que eu comprava, que era o Nouvelle Observateur, ou o Express. Onde estava tudo, tudo, tudo junto e com uma grande análise, não é? Que era um semanal. Porque, exatamente, são características desses jornais, né? Analisam mesmo, vão a fundo. Podem ser meio politizados, mas tem sempre uma intenção de trazer a coisa bem abrangente, a informação, desculpa, bem abrangente e cultural. Adéria, está 10 anos, mundo aberto, aprender a ler jornal, aprender a ser e estar, tornar-se uma pessoa mais incluída em todos os cenários, porque aprender a ser e estar nos permite isso, né? Nos incluir no cenário. Crescer, estudar, crescer, vir para o Algarve. Paris, a cidade luz, Algarve. A região das praias e do turismo. E, alguns anos atrás, a região de muito pouco, né? Muito pouco, muito pouco. E você já veio artista para o Algarve? Vim artista sem o saber. Bom, tinha uma porcentagem que os meus pais não gostavam muito da ideia de eu ser artista. Quem mandou ler muito jornal? Adoro. A contradição. Ok, eu sinto que sou isto, mas ao mesmo tempo, a realidade é que não posso ser, né? Então, esqueci essa parte, pus de lado e comecei a pensar numa forma destornada, não é? Sim. Para fazer as coisas, aliás, foi aquilo que eu fiz, porque eu sendo autodidata em tudo que faço, mas isso é uma riqueza. Ao mesmo tempo, parece tão complexo, mas é uma riqueza. Porque há uma leitura da vida ou das coisas ou da arte ou da vida em geral e das pessoas muito mais larga, não é? Então, você veio para o Algarve e se tornou artista aqui. Você tinha veia, tinha intenção, tinha paixão, graças a tudo que você aprendeu, que você viu, que você despertou em você, mas você foi se tornar artista? Você veio, no caso, se tornar artista aqui no Algarve. Como foi essa transição? Muito difícil, porque estava no Porto, eu casei nessa altura e vi que houve uma certa altura onde eu não conseguia respirar sequer se não fizesse esse espaço. um dia comprei umas folhas, nem sequer foram telas, umas folhas grandes e comecei a pintar e a partir daí, é isso que eu quero, porque estava a vibrar em mim e foi mesmo um impulso muito grande e aí, sim, comecei a construir a minha vida, isso lá vai 30 anos. Ninguém está contando, Adévia, mas é importante contar, 30 anos de carreira, 30 anos de carreira. Alguém te deu a mão? Alguém viu aquilo e te deu a mão? Sim, tive a, já era uma coisa que saía que eu dizia, ok, com a minha, os meus conhecimentos, não é? De museus e tudo aquilo que eu tinha engreado, não é? Tudo aquilo que eu tinha acumulado na minha mente e no meu saber, ok, tinha qualquer coisa. E depois um amigo da família disse assim, uau, tu tens aqui qualquer coisa, tu ias continuar. E foi a partir daí que eu fiz a minha primeira exposição. Onde foi? Foi na Maia. Na Maia, ótimo. Vendi e disse, uau, isto é um caminho. Lógico. Bom, continuei a minha vida, divorcié-me, vim para o Algarve, porque isso é outra imigração. Com o filho? Com o filho, de 4 anos. E a integração temos que, enfim, eu gostaria de falar, quando eu cheguei a Portugal, foi quando caiu o muro de Berlim, foi para mim um grande símbolo. Simbolo? Simbolo. Simbolo. E foi aí a mudança do mundo para mim, aquilo era simbólico mesmo, mas era importante. E a partir daí percebí-me que o mundo estava a mudar e que as pessoas aqui em Portugal não mudaram muito, notei que 50 anos de ditadura, muito fechada, tinha transformado as pessoas não pelo seu mir, porque o português, e eu sou portuguesa, tem que dizer que é um bocadinho fechada as mudanças. É normal, depois de 50 anos de ditadura não deve ser tão fácil aceitar. É muita coisa, nós somos o meio que nós vivemos, então não é nada que a gente possa condenar, é algo que nós temos que observar e tentar fazer o fluxo, fazer aquilo funcionar, fazer avançar. Quando eu cheguei a Portugal, não falava a língua. Olha que curioso, não guardou o português, isso é muito interessante, os seus pais não guardaram o português para você? Não, porque o meu pai queria a força toda, aliás, nós os três, que eu tenho dois irmãos, nós crescemos no meio francês, tradicional francês, com uma grande cultura, mas tradicional francês, o que é que fez? É que nós aprendemos na escola o francês, nunca tivemos acesso ao português. Os meus pais falavam português, mas o português algarvico mal se percebia. E o meu pai, e o meu pai não queria que em casa nós falassemos aquele português... Tinha que aprender mesmo, tinha que ser o português. Então vamos lá, vamos voltar para o algarve, vamos voltar para o algarve mesmo, foi quando você desce depois de divorciada, com filho de quatro anos, e chega no algarve que já é, como você disse, a segunda imigração. Paris, Porto, Porto, Algarve. Voilá. Voilá. Então, voilá. Voilá. E agora? E agora, Derita? Como é que funciona? Mas já vinha com estes anos passados em Lisboa, no Porto, já vinha com uma análise do país. Então foi muito mais fácil, embora o algarve não é nada fácil, mas pronto, tem muitas portas que se possa abrir. E aí te disse, ok, vou ser artista, vou assumir quem sou. Um grande passo para mim. Te disse, ok, vou lançar, vou lançar a minha primeira, vou ser independente, não é? Ok. E vou propor os meus serviços em diversas empresas de decoração, nomeadamente, porque não havia grandes galerias. E ainda hoje em dia tem algumas, já existe, já existem várias iniciativas, mas ainda podemos ter mais. Sim. Sim, sim. E então decidi, ok, há uma fórmula que pode ser trabalhar perto de corredores, mas levar tempo porque, como qualquer produto que nós propomos, não é logo aceito. e o que acontece é que bati, bati as portas durante muito tempo. Depois um dia abriam-se e comecei aí a viver da minha arte. E no princípio você fazia sua arte em casa? Sim. Depois você abriu o estúdio? Sim. O meu primeiro estúdio foi logo uma forma de... na minha cabeça, como vinha com uma estrutura, um mindset mesmo de empreendedora, não é? Já vinha de Paris, ok. abri um primeiro espaço, que era pequenino mesmo, 12 metros quadrados, uma coisa assim. E então pus as minhas obras na parede e as pessoas vinham a ver as obras e... e assim dei a conhecer o meu trabalho. Foi assim que começou, em 2000. Por isso que depois percebi que podia convidar outros artistas para criar uma dinâmica. Então aí comecei o conceito da galeria. Eu acho que foi a Délita, alguns anos atrás, a primeira aqui no Algarve, que fez uma exposição, aqui em Faro, porque nosso estúdio está aqui em Faro. Aqui em Faro, no alto de um prédio com artistas... Sim. Não foi? Como é que foi essa experiência de trabalhar o street art? Louca. O conceito da arte é completamente diferente. É underground, mas ao mesmo tempo, por acaso, tem fotos do trabalho que foi feito. Foi com recuperação, tábuas, bidões, foi feita uma instalação, foi memorável aquela exposição. Foi porque foi feita uma instalação num local abandonado, se não me engano, que eles reestruturaram. Era o topo. Era o topo do mercado, mas o chão não era... Ah, o topo do mercado, é. Não estava acabado, tinha cimento, estava tudo assim, tudo assim. Tudo por fazer. Então nós tínhamos pintado telas grandes, dois metros por dois, e tínhamos posto por ele. Então a Dérita vem pro Algarve, começa a impulsionar a união dos artistas, fazendo exposições ou convidando artistas para estarem no seu espaço também. E também fui convidada. Óbvio, mas você impulsiona também, então, vamos dizer assim, esse movimento de toma lá da cá, vamos, eu vos convido, vocês me convidam, as pessoas que vêm ao meu espaço podem conhecer outras pessoas também. Faz esse movimento junto com uma, eu vou chamar como se diz, como se fala aqui em Portugal, com uma malta mais nova, né, com um pessoal mais novo, com uma arte mais alternativa. Eu lembro que estava na época muito que estava se questionando a questão de pichar-se, né, os muros, tinha que se fazer o tag, não faz tag, é arte, não é arte, e você incluiu isso também nesse movimento, foi feito isso. Depois disso, você empreende mais ainda, porque todo artista é empreendedor, né, porque tem que se vender, tem que vender, você abre a galeria em Almacil, não foi isso? Mas a minha primeira, a minha primeira galeria foi em 2000, naquele espaço pequeno, depois, ao lado, em Almacil, ao lado, estava a, não, depois tive outro espaço, onde eu também criava eventos, exposições, mas era perto, e depois voltei, voltei ao lado daquele meu primeiro espaço, com 150 metros quadrado, numa cave, onde eu recebia 150 pessoas, não sei como é que eu ponha tanta gente lá dentro, breve, fiz o meu ateliê aí, depois, é tudo no mesmo quarteirão, aluguei um espaço grande, 150 metros quadrado, 300 metros quadrados, e aí, sim, um grande conceito de galeria, e aí foi um grande, um grande passo. Ai, que lindo, e a pergunta, como imigrante, porque você é vista como imigrante, como é que foi fazer esse movimento aqui? Porque você, ao mesmo tempo que você é vista como imigrante, algumas pessoas conhecem, porque sabem da sua história, esse misto de ser imigrante, e esse misto de ser francesa, vamos colocar assim, de ser francesa e ser portuguesa, fazer um movimento cultural que não é algo que nós tenhamos hábito, que é algo que, como você disse, sempre foi meio reprimido, parte, e trazer isso pro Algarve, e pra uma região menor ainda do Algarve, que apesar de Almancio estar no Triângulo Dourado, que é onde circula, que é um poder financeiro dessa região é grande, mas Almancio era um ovo, Almancio era uma vilazinha, né? Como é que foi isso pra você? Qual foi a sua maior dor? Qual foi a sua maior dor? Sua maior dificuldade? Ainda é. Qual é? Eu não aceito, é a não aceitação da arte. Ok. E como é que as pessoas não aceitam a arte? Eu tenho uma galeria em Valde Lobo, e estou aberta todos os sábados. E aos sábados, por quê? Para ter a possibilidade das pessoas que trabalham, para dar a possibilidade das pessoas que trabalham, virem a galeria. E isso não acontece. Raramente tem portugueses a visitar a galeria. Ela é difícil, né? Isso aí, pra mim, é uma dor ainda. Ainda é dor, nossa. E qual a sua alegria nessa arte? Porque agora você também foi evoluindo e você viajou um pouco, não foi o que você estava vendo? Você viajou um pouco para poder ver se você abrangia outros horizontes, se você fazia outras coisas. Inclusive, antes da sua viagem, se não me engano, você foi convidada para fazer o muro de um parque de estacionamento em Almancio. Sim, sim, sim. E ali também teve contato com outras pessoas, outros artistas, outros imigrantes. Então, começou uma alegria nessa interação, cultura e imigração, Algarve, dificuldades e alegrias, mas tem que ter uma alegria. Tem algo que diz assim, vale a pena estar aqui, além da sua paixão enorme. Vale a pena quando um artista vem com uma obra, um bocadinho, ok? E eu dizia, ok, mas tu fosses nessa direção, como é que era? E 15 dias depois, vem, volta, o artista volta e já está e já percebeu que a sua arte é uma liberação, não é? E que pode avançar nisso e depois ver os artistas já expor em Paris, em Dubai, assim que, uau, isso aqui é o meu leitmotivo. Isso é muito bonito. E o que faz você permanecer numa galeria, o que faz você continuar pintando, são os seus clientes. Como é que é ter clientes aqui no Algarve? Não só no Algarve, porque eu sei que alguns levam a obra para fora. Ah, sim, sim, muito, muito. Muito, muito mesmo. Como é que se estima a arte, Adérita? Desculpa, eu fiz uma... É o Correção. É o Correção, ok. Então, como é que são esses clientes que usam o coração para comprar a sua arte? O meu... O comprador da arte na galeria são mesmo pessoas ou que vivem cá ou que querem se instalar cá e que vão à procura de algo que corresponde à nova vida deles, porque é uma imigração também. Lógico. Da parte deles, mesmo se há um investimento e isso tudo, é uma imigração, estão-se a adaptar e é o que nós... São pessoas muito... que vão à procura de algo que é um prolongamento deles próprios. Sim. E como... Não sei se respondia a... Não, não, é paixão, é paixão. Quer dizer, como é que a gente arte a... E se você vive disso, então você tem que passar a sua paixão. Como é que funciona? Agora eu faço uma pergunta de curiosidade, a mim, né? Não sei se vocês também são curiosos a respeito disso. Um artista que tem um estilo, o seu estilo é mais fabstato, né? Então, quando você vê artistas que são mais realistas, vamos colocar assim, um outro estilo de arte completamente diferente, como é que isso funciona para você, como artista? Como é que você vê o outro artista que tem uma arte completamente diferente da sua? Não, como artista... Não, já estou falando de um artista, não estou... É, como artista. Eu tenho um olhar. Como galerista, é um olhar diferente. Então, vamos lá, como é que eu olho artista? Artista? Eu vou ver a alma que está dentro da... que está expressa através da arte. E como galerista? O que é que o artista pode melhorar? Curioso. E você expõe tudo na sua galeria? Aliás, você fez um vernissagem sexta-feira há pouco tempo, né? E você tem lá agora um artista expondo... Configurativo. Configurativo. Excelente. Foi um sucesso. Eu fiquei sabendo. Parabéns. Vai ser mais sucesso ainda. Vai ser maravilhoso. Vai ser... Esse movimento tem que continuar. Voltando ao nosso tema, imigração. Agora, o que você acha que daqui para frente pode-se fazer mais e mais? Gostaria de fazer parcerias com outros países. Outros países? Sim. Pode ser o Brasil, pode ser... E o que você chama de parceria? Parceria é uma troca com uma galeria ou com... Já comecei a fazer isso com artistas escocês, com uma artista inglesa, com um artista bielorrusso. Receber artistas e dar a conhecer aqui, no Algarve. A imigração não é nada fácil neste momento, mas aquilo que eu acho que nós... Numa região tão inter... Onde há muitas, muitas, muitas... Nacionalidades. Não sei se nós temos, como Algarve, uma situação muito lata. Não é assim tão fácil. Eu gostaria mesmo de passar essa... É paradoxal porque o português imigrou e imigra e continua a imigrar em diversos países, em diversos continentes e no seu próprio país. É reticente ao outro. E isso é uma coisa que eu... Então, a sua intenção agora... Ainda não percebi. É, é, proporcionar... Deixa eu ver se eu... Vou fazer um resumo aqui. Algo que talvez não é utópico, porque não é utópico de forma alguma, mas é algo ousado. Então, a sua intenção é fazer parceria com outros artistas e, eventualmente, com outras galerias. Isso é para se ver. A gente não vai falar aqui de custo, nem de como é que isso funciona. Para que eles possam vir, expor na sua galeria aqui e, assim, você poder expor para as pessoas localmente, portugueses, imigrantes, aqueles que frequentam a sua galeria, a arte de outras pessoas. Exatamente. Outras formas de ver a mesma coisa que uma paisagem ou as paisagens diferentes que o mundo tem para nós oferecer. É isso. É isso mesmo. Que bonito. No próximo mês, vamos expor um artista africano. No próximo mês, junho. Junho. Africano de onde? Mozambique. Mozambique. Mozambicano. Ai, que bonito. Ótimo. Por isso, está a ver... Estamos todos convidados, hein? Vamos todos. Claro, sim. E sejam bem-vindos. Mas é isso. Essa diversidade. Não quero ficar fixa. É o que me permite, como artista e como imigrante, ter esse conhecimento. Essa educação que me deu a França e o agradecimento que eu tenho mesmo. Estou muito grata por essa educação que me deu, por essa abertura que eu não teria se tivesse ficado aqui. Que maravilha. Absolutamente. Que maravilha. Então, graças a essa imigração, imigração... Imigração, exatamente. Nós temos aqui uma artista talentosíssima, uma mulher de negócios, uma empresária que tem a galeria, que expõe, que integra, que traz pessoas diferentes. Temos aqui uma mulher de armas, que lutou muito sozinha, que foi desvendando, desbravando o Algarve cultural, o Algarve... E descobrindo. E descobrindo também. Porque tem muitas coisas boas. Lógico que tem. Por isso que nós estamos aqui. É o nosso Algarve. É o nosso Algarve. Isso aí é óbvio. Adéria, uma mensagem para os jovens artistas. Sejam eles portugueses, Algarve, sejam eles imigrantes, portugueses, especificamente locais, inclusive. Uma mensagem para essas pessoas. Na galeria, debaixo do meu logotipo, tem três palavras. Ozar, soltar e voar. Esse é o leitmotivo da galeria e é a mensagem que eu quero passar. Ozar é sair da sua própria, do seu próprio conceito de vida. Que seja qual for o tema. Soltar é deixar, sinceramente, os seus preconceitos e as suas crenças. E voar para realmente ficar mais leve. E voar. Ai, que linda. Para outros mundos. Não digo para os sonhos, porque às vezes nós somos apanhados pela realidade. Mas para o outro mundo. Que delícia. Olha, muito obrigada, Adéria. Está aqui, está de bom. Que bom para você. Obrigada, muito bom. É muito poderosa. Amo, amo de paixão. Muito obrigada por ter vindo estar conosco. Muito obrigada pela sua mensagem para todos vocês. Obrigada por terem estado aqui conosco nesse momento. Nós vamos deixar depois o link para vocês conhecerem a galeria da Adéria. Estão todos convidados. Estão todos, todos convidados aos sábados. Para irem visitar a galeria. Todos os dias. Se colocarem arte, se colocarem em arte, voarem na arte. Eu sou Selma Ferreira, do Passaporte Imigrante da Conect TV Ogarve. Obrigada. Eu sou Selma Ferreira, do Passaporte Imigrante da Conect TV Ogarve. Tchau, tchau.